Alô comunidade do Alto Nossa Senhora de Fátima, neste sábado a Defensoria Pública estará realizando o projeto Amiga da Comunidade, das oito ao meio-dia. A Defensoria Pública estará resolvendo pensão alimentícia, DNA, encaminhamento de casamento, segunda via de registro e divórcio. Todos esses processos inteiramente de graça para você cidadão amigo. Defensoria Pública aqui no Alto Nossa Senhora de Fátima. É sábado, dia 5 de abril, a partir das oito horas até ao meio-dia. Próximo a capela Nossa Senhora de Fátima, antigo comitê de Soares Feu. Participe!